Olá, eu chamo-me Mónica Bastos e é com muito prazer que faço este vídeo para o Rui Ludovine. Para mim, o Rui é uma pessoa fantástica, é uma pessoa com um coração enorme e é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar o próximo. Enquanto profissional de marketing de rede, na minha opinião, o Rui é o verdadeiro líder. Porquê? Porque está sempre disponível a trabalhar com toda a gente. É um homem incansável. Já perdi a conta aos milhares e milhares de horas que ele já gastou em viagens, seja de avião, seja de carro, seja de comboio, para trabalhar com as pessoas da sua equipa e mesmo com todas as pessoas que lhe peçam ajuda. E muito, muito rapidamente eu quero dizer, Rui, obrigada. Obrigada por tudo aquilo que abdicaste ao longo da tua vida para nos ajudares a nós, elementos da tua equipa, a nós, teus amigos, a alcançar os nossos sonhos ao mesmo tempo que consegues alcançar os teus. Obrigada por todas as ferramentas que desenvolveste, obrigada por todo o planeamento que sempre fizeste, obrigada por estares aí desse lado para nós, para nos ajudares e acredito genuinamente que venha o que vier, o futuro vai ser risonho porque nós sabemos, eu sei, que posso contar contigo, que posso contar com o teu conhecimento, que estás sempre disposto a partilhar, que posso contar com a tua ajuda para aquilo que for preciso. Obrigada. Obrigada.